Lelê tá perguntando, manda um brinde pra todas as clientes que fecham pedido ou somente acima de um certo valor? Lelê, manda um brinde pra todas, eu não chamo de brinde, eu chamo de mimo, tá? Porque brinde é uma coisa meio sem valorzinho, já no mercado ficou uma coisa meio... Ah, é descartável, tá? Então eu chamo de mimo, tô mimando a cliente, mando pra todas elas, sem exceção. O que que vai mudar nessa questão do certo valor da encomenda? O tipo de brinde que eu vou mandar. Se é uma encomenda de baixo valor, o brinde também é um brinde de baixo valor. Uma etiquetinha, aqueles bico de papagaio com lacinho, tá? Por exemplo, que é muito rápido de fazer e é muito barato. Aí começa a aumentar, eu já dei inclusive chocalho de brinde, né? Um chocalho simples, não um chocalho muito elaborado, mas pra uma compra de grande valor, eu mandei um chocalho pra uma outra cliente que pegou três peças ao mesmo tempo, ela ia fazer uma só. Se eu deu três peças, eu dei um cordão, um varal de corações e bolinhas, né? Então o que vai variar é o valor do mimo. O tanto que eu vou gastar de tempo com ele, o quanto que eu gasto de fios com ele, de acordo com o valor da encomenda. Então, mas eu mando para todas. Um abraço. Um abraço.